Quando a noite caiu o som E mostrar algo sonho bom E fazer tudo transcender A princesa vai sumir e ninguém vai sofrer Sinto-me sua vibração Não há tempo pra viver em vão E não pense mais em desistir Assiste um mundo que só cante e besou E não chora A nossa vida fica mesmo para se atender E agora? É hora de passar e se forçar Esse é o deseado, o som te engovar A voz positiva, o senhor tá pelo ar Quem sente como é capaz de amar Tá sempre vivo pra cantar Oh, Naty Wood, Reggae Power chegou Oh, transformando toda noite em amor Oh, Naty Wood, Reggae Power chegou Oh, oh, transformando toda noite em amor E tem tudo mais Serra de Brasília, viu? Eu sou piso, tem que soltar pra lá Muita paz e do amor eu quero muito mais Não tem a vida ganha, vou correndo atrás A luz do teu sorriso na noite é demais Mas que jamais dá um dia em paz Sinto-me sua vibração Não, não há tempo pra viver em vão E não pense mais em desistir Existe um mundo que só quer te ver sorrir Não chora A nossa vida fica mesmo para se atender E agora? É hora de tentar se levantar Eu cheguei, eu sou te levar A voz positiva, o senhor tá pelo ar E sentir como é capaz de amar Tá sempre vivo pra cantar O, 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 o Amém.